Mãe, a gente precisa conversar. Por que toda namorada que eu trago aqui em casa você arruma algum problema? Primeiro foi a Carol, depois a Priscila. E agora você arruma defeito até na Cláudia. Será que não tá na hora de você deixar eu cuidar da minha vida sozinho? Mãe, me diz uma coisa. Quem namora com elas sou eu ou você? Então quem tem que escolher sou eu e não você? Eu gostaria de saber o que se passa na sua cabeça. É ciúmes? Excesso de proteção? Me deixa viver um pouco. Curtir a vida. Fazer tudo errado, quebrar a cara, escrever meu futuro. Ver como as coisas são com meus próprios olhos. Parece que você fica tomando conta de tudo. Me privando de viver a minha vida. De aprender com tudo isso. Será que eu não posso nem mesmo escolher a minha namorada sem você se meter na minha vida? Para com essa ideia de que tudo tem que ser do jeito que você quer.